Não acredito que você ainda não comprou a sua caneta que escreve com duas cores da Tilibra. Essa daqui é uma caneta que tem duas pontas, e ela escreve com duas linhas em duas cores diferentes. Tem em três combinações de cores. E aí, você pode escolher a sua preferida. Dá pra você fazer linhas, banners, e dá até pra escrever. Dá pra escrever só com uma ponta ou com as duas. Olha só como a escrita fica legal, fica bem colorido no seu caderno, e essa caneta é multifunção. Então, aproveita pra comentar aqui qual foi a sua combinação de cores preferidas, e corre na nossa loja pra garantir a sua. Sério, essa caneta aqui é perfeita, ela é um sucesso.